Gente, tá de noite qualquer coisa que eu não enxergar aqui, vocês perdoem, né? Mas, se eu tocar direito, vocês dão glória, tá? Faz Jesus. Combinado? A minha alma está longe Vou gravar no teclado Eu era pobre e perdido Minha dor Mas, Jesus, desfavado em minhas células Mas, Jesus Quando Ele recebeu A sua mão é Amém 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL